Salve, salve, família Pertestat! Estamos de volta com Crash 4! Crash 4 já estava na hora e este é um novo mundo, é o pântano do mosquito. Há alguns dias atrás, quero ver. Ah, agora tem um novo modo aqui, tá vendo? Modo invertido. Mas por enquanto vamos fazer o normal. Não, vamos ao normal por enquanto, depois. É, depois a gente vai se deliciar. Fora de ritmo. Parece que eu quando volto a trabalhar. Fora de ritmo. Sacanagem. Vamos lá. Mais uma fase difícil com certeza. É. Porque não tem nada fácil nesse jogo. Vamos ver o que nos espera. Por enquanto a Coco está feliz, né? Por enquanto está. Espera começar, Coco. O que temos aqui? O que temos aqui? O que temos aqui? Achei que tinha alguma coisa ali no lado, mas não tem nada. Essa aqui é a parte que foi feita para te irritar, né? É. Você sempre vai caindo. É. Olha uma caixa ali atrás. Olha. Ali, olha. Ali. Onde? Na parede. Nossa. Isso. Perfeito. Agora sim. Ponta de controle. Muito bem. Aqui é aquele trecho em que tudo te mata. Basta um deslize. Aquele bichinho ali está em uma posição estratégica para te irritar. Olha. Vai ter que passar ali muito rápido. Olha que divertido, ó. Pula na TNT. Pula aqui. Isso. Deixa eles falam sozinhos. Isso. Boa. Cuidado aqui que se a gente erra o tempo, ó. Está melhor você destruir a TNT antes. Vou já voltar aqui, ó. Pum. O legal é que uma TNT destrói as outras. Ó. Aqui se eu errar o tempo do pulo, ó. Eu achei que o fogo voltasse. Da tromba dele. O trombone. Mas tem mito do outro lado. Muito cuidado quando você vai pular, hein. Não pode acertar o mito. Ufa. Ponto de controle. Aqui você tem que pular de uma forma que você bata nessa caixa e não acerte mais nada. Pronto. Deixa esse mito pra lá. A galera do desfile aqui está mostrando que é bolo do malabares, ó. E eu também vou ter que ser de circo aqui pra não acertar o mito. Isso. Olha aí. Acho que eu acerto aqui. Está vendo? Ali tem um canhão, ó. Simpático. Um canhão apresentador. Sempre que é comigo, é. Sim. Ah. Olha só. Eu sou uma parte do espetáculo aqui. Pá. Muito obrigado. Ponto de controle. Ah, que alegria. Aquela porta ali não abre não, né? É. Do jeito que esse jogo é surpreendente, eu não ficaria admirado se abrisse, mas não abre não. Ihuiuiui. Ó. De novo. Pra cabeça do canhão. Mais um ponto de controle. Apenas. Cuidado. 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 TNT você pode. Pessoal. Bum. Que você dá abundada. Cuidado. Cuidado. A hora que for passar aqui, que o palhacitos... É uma surpresa desagradável. É. Uhuh. 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 Escapei dessas surpresas desagradáveis Olha só onde tá esse burubudá, minha gente Cuidado aqui E já perdi, olha Que coisa mais maluca que esse jogo Tambou Bate forte o tambor Cuidado Esses são os recados que eu deixo pra mim mesmo Olha Faça assim Tá, como é que eu pego essas duas caixas? Elas caem Nossa O que vai começar a baixaria? Uau Sobrou só essa aqui que é indestrutível Bônus, minha gente Bônus Muito bem Essa é uma fase que a gente vai ter que ir e voltar várias vezes Então convém não destruir todos os blocos de primeira aqui Sim Eu posso porque tem uma plataforma Esse aqui eu vou deixar só como impulso Você vai ter que voltar agora É, agora é hora de voltar Aí ele vai abrindo as outras Exato Pra você poder pegar todas as caixas Tem que fazer esse esquema Meio doido Meio doido Agora tem que fazer esse esquema Agora tem que ter que ter cuidado muito pra voltar Agora tem que ter cuidado muito pra voltar E pronto Na mosca Tudo com tênica Agora pelo amor de Deus Vamos salvar isso aqui Vamos lá Alternando aqui Esquecer esse nitro Alterno pra cá Alterno pra cá Duas caixinhas Olha onde tem uma gema escondida ali, gente Acho que a melhor forma é dar um pulo na diagonal Aqui Aí eu alterno, alterno Nossa Cuidado aqui Então destrói todas É, destruir Antes de cair nesse canhão É Pronto Agora é seguro As portas não abrem mesmo, né? É, vamos conferir, né? A servão nunca sabe Não Ponto de controle Ufa, que alívio Certinho Agora a gente pode Ir aqui pro canhão Pá Vamos alternando as caixas Desliga esse inimigo aqui Ó, mais duas Pra pegar aquela caixa de cima Só transformando essa plataforma Só tem NT Acho que vai ter que bater e voltar lá É, ó Toda a paciência do mundo Problema pra pular A gente vai ter que alternar, ó Já errei, vocês viram? Não é fácil fazer besteira aqui Esses daqui são alternáveis, ó Todos os inimigos são Quase Quase Ponto de controle Ufa Agora vamos pular lá Canhão Pá Pá Lá vai Nossa Ó Que horror Isso aqui é pra dar nó EmEbaixo Em cima Em orso Em cima Em bacia Tem um em baixo em cima em baixo e acabou não acabou faltou uma caixa uma uma maldita caixa fala sério que absurdo que absurdo hoje tanto sacrifício pô pô uma caixa uma caixa velho que ódio ódio só para querer matar o sujeito do coração e onde ficou essa caixa puxa vida a gente virou a fase de caba-rabo fora de ritmo é de lutar mesmo comida caseira da caseira ótimo vamos comer comida caseira vocês estão vendo que para terminar esse jogo sem por cento a pessoa tem que ter uma sanidade acima da média é muito difícil gente é impressionante impressionante o grau de dificuldade de a gente tem a impressão que trocou de personagem ali trocou vamos ver vamos ver e olha eu estou a jogar com ele sim e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que temos aqui e aí e aí e aí e aí Pensa demais no seu tio! Vambora! É personagem novo! Olha! Olha! Que da hora! Segura o X pra planar! Amei! Ha! Esse cara é da hora! Pular na caixa de TNT? Eu tenho cara de Bandicoot! Pelo ateu! Exato! Pronto! Assim é covardia! Olha que beleza! Eu acho que você vai ter que planar, né? É ótimo! É ótimo! Essa TNT fica moleza! Que coisa diferente! Quanto você já acha que viu de tudo nesse jogo? Que beleza! Que beleza! Olha aí! Malditos! Malditos! Eu vou pegar cada um de vocês! O cara é errado! O cara é errado! Tem que pular mesmo! Exato! Bruguda! Bruguda! De novo! De novo! De novo! De novo! Olha ali! Viu? Já vi! Você daí! Você daí! Poxa! Problema que estragou! Não! Sobre esse clube! Aí! Isso! Isso! Ai! Pegou e já jogou! Se não você se lasca! Puxa! Não esqueçam as caixas que estão aqui atrás no restaurante! Escondido! 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 Tem que pular porque esse bicho machuca! Aí! 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 Toma! Planada! Toma! Planada! Ah! Planada! Toma! Claro! Ó, em cima da placa de novo. Não, podia ficar lá mesmo. Ah, tá lá. A placa roxa. Ah, já vi. Errou! Errou! Caramba. É melhor eu subir aqui. Pronto, isso! A pessoa esqueceu nenhuma aí, crocodilo. O que que eu atiro em você? Nada, né? Ele que vai fazer o serviço sujo por mim aqui, ó. Vou fazer o favor de caprichar, pelo menos? O problema é que eu não destruo mais essa caixa. Essa não destrói. Ah, tem que ser ele, é? Tem que ser ele. Olha aí, ó. Quer fazer o favor de acertar? Eu acho que essa não destrói mesmo, pelo jeito. Ah não, é. Ela não destrói. Eu destrói. Ela parece que é mais firme que as outras. As outras estão meio... Parece. Rebentadas. Olha aí, ó. Um monte de controle aqui. Cuidado com esse monte de nitro aqui. Não pode postar, hein? E aqui. Oh, beleza! Aquele bicho da caixa de TRT. Obrigado. Joga, joga, joga! Não pode se empolgar muito. Hummm. Sim. Nossa, olha a quantidade de nitro. Cuidado aqui. Quantidade insana obscena de nitro. Ai, maldito! Esse bicho tem uma mira. Eu vou te contar. Minha chata. Já resolvido. É, isso que eu guardo. Vou precisar de CNP aqui. É, mas vou ter matado um bichinho ali, né? É. Pronto. Ai. Nossa, que perigo Ponto de controle Aqui pra você Fique na ponta Vou aspirar Beleza Toma Acho melhor se eu pegar a tênis e jogar nisso, não? É O tênis lá é muito chato Boa Ó, em cima da placa roxa de novo É Ai Ótimo Agora vai ter que estourar aqui, né, pelo jeito Mal sinal Isso Agora é planar Ponto de controle Ponto de controle Ponto de controle Cuidado aqui Pulo Cuidado aqui Eu tenho que destruir de novo Esse misturador aí Não sei o que é Você não vai jogar TNT? Eu tenho que destruir todas as TNTs? É, só caixas, né? É Agora você pode sair daí, Daniel Nossa, quase Que beleza Falta de perícia Deixa eu jogar essa TNT aqui É, eu não sei o que Puts Faltou um monte Galá, você não vai? Não, não Pode ser que Será que vai? Acho que não Acho que não Bom Pô, eu achei que eu tava abafando nessa fase aqui Não sei onde estavam Onde estavam todas essas caixas? Ah, beleza Eu gostei de jogar com esse cara aqui Legal, legal Vamos ver Vai abrir fases pra jogar com ele, será? Vamos ver Eu acho que sim Igual a Tamuna, né? Porque é um personagem muito legal de você jogar Criar uma linha dele É É Uhum Acho que tem que encontrar e encontrar o caminho pra casa Ele pode até se encontrar com o Crash um pouco pelo caminho Excelente E o tempo dele se bloqueada Gostei Eu também Gostaram? Lógico Então se vocês gostaram deixa aquela curtidinha Comente Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo Adicione os favoritos e deixa aquele abração pra vocês E até o próximo vídeo de Crash 4 É isso aí pessoal Tchau Tchau